Não me fale em beber o caldo, eu quero é comer a galinha De molho pardo ou de ensopado, a gostosa é sempre a da vizinha Ela botou até ovo pra mim, eu comi foi de omelete Só não vou é ficar assim com a galinha, pintando sete, oi Não me fale em beber o caldo, eu quero é comer a galinha De molho pardo ou de ensopado, a gostosa é sempre a da vizinha Ela botou até ovo pra mim, eu comi foi de omelete Só não vou é ficar assim com a galinha, pintando sete Pela manhã ela já está no terreiro, não quer ciscar e só come milho inteiro Quando é de noite, se o galo não está, esta galinha faz cacá, cacá, caracá Ela botou até ovo pra mim, eu comi foi de omelete Só não vou é ficar assim com a galinha, pintando sete Pela manhã ela já está no terreiro, não quer ciscar e só come milho inteiro Quando é de noite, se o galo não está, esta galinha faz cacá, cacá, caracá